Olá, gente querida do coração verde e amarelo, mais um Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. E pergunto, de qual lugar maravilhoso do Brasil ou do mundo você nos assiste, comente, deixe sua opinião, participe ainda do chat ao vivo. E é importante ver se o sino de notificações está ativado. Só como ele é ativado, você recebe nossas atualizações diárias. E vamos agora às notícias desta edição. O presidente Jair Bolsonaro teve agenda nesta sexta-feira pela região nordeste do país. Ele participou, na Bahia, da cerimônia de assinatura da concessão da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, a Fiol, no município de Itanhaçu, na Bahia. O contrato foi assinado com a empresa Bahia Mineração, terá duração de 35 anos. Antes do evento, o presidente Bolsonaro visitou as obras da ferrovia, acompanhado do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, e de outras autoridades. O presidente parabenizou Freitas, seu ministro, e também os demais ministros, pelo trabalho na atração de investimentos para o país. O contrato assinado nesta sexta-feira é referente ao trecho entre Ilhéus e Caetité, na Bahia, chamado de Fiol 1, com 537 quilômetros de extensão. A expectativa é que a Fiol 1 comece a operar em 2025, transportando mais de 18 milhões de toneladas de carga. Em um primeiro momento, 16 locomotivas e 1.400 vagões estarão em operação, dos quais pelo menos 1.100 serão destinados ao escoamento de minério de ferro. Que transforme a vida das pessoas, que elas possam dar um salto e que isso seja sustentável. Então é um presidente que está preocupado em fazer a diferença. Fazer a diferença para cada um. É um presidente que é fiel à população que o elegeu. E dá muito gosto de trabalhar com um presidente assim. E a gente aí tem a liberdade, que é tão importante, tão cara, para criar, para ousar, para montar equipe. Uma equipe profissional que proporcionou isso aqui para nós. O que está aqui no dia de hoje faz a gente entender por que a gente bate o martelo na Bolsa de Valores com tanto entusiasmo. Sabe por que a gente bate com força o martelo? É porque aquela batida de martelo vira isso aqui, ó. Vira obra. Esse governo está concluindo obras que são essenciais para a nação brasileira. Essa aqui é a verdade. Agora eu vou dizer só mais um dado que eu não vou deixar passar nem de jeito nem de maneira. Só para lembrar a vocês que o dinheiro que o governo federal mandou para prefeituras e governos estaduais dava para fazer mais de 40 mil leitos de UTI de ponta. E evitado a morte de milhares de brasileiros na pandemia, foi roubado o dinheiro na maior safadeza. Vocês querem um exemplo? O governador da Bahia nomeou um ladrão. Eu estou chamando aqui. Manda ele me processar. O governador da Bahia... O governador da Bahia nomeou um ladrão chamado Carlos Gabar. Me processa, vagabundo. Sabe o que é que esse cara fez? Sabe o que é que esse cara fez? Comprou 49 milhões e pagou a vista de respiradores de uma empresa de maconha. Os respiradores nunca chegaram. Vocês já pensaram quantos baianos e nordestinos morreram por causa de um vagabundo canalha desse? E aí, para terminar aqui o meu tempo, a CPI da safadeza protege esse vagabundo porque a casa cai de governador e de gente aqui do Nordeste. E depois quer acusar que o presidente não fez nada pela pandemia. Vamos parar com isso, minha gente. Passando por aqui, ouvindo quem me antecedeu, a certeza, a fé e a confiança no povo brasileiro. Essas pessoas, para poderem trabalhar, como o Tarcísio e o João Roma, o nosso querido baiano, eu dei para eles também a total liberdade. Porque acredito na responsabilidade de cada um deles. E formando dessa maneira a iniciativa privada, que aquela que realmente leva o país para a frente, vem atrás de nós. Que tenha confiança naquilo que nós fazemos. A nossa liberdade não tem preço. Tudo faremos mais que a nossa própria vida pela nossa liberdade. Porque a vida sem liberdade não existe. Se Deus quiser, no próximo dia 7, estarei pela manhã na Esplanada dos Ministérios e à tarde, na Avenida Paulista, lá no Estado de São Paulo. Quero dirigir a palavra a todos vocês, que lá estarão. Não para idolatrar um político. Mas estão lá, lá estarão, para mostrar a grandeza do nosso país e a grandiosidade do seu povo. Tenho certeza. Como militar, jurei dar a sua vida pela minha pátria. Assim como todos vocês. Mais que juraram. No seu subconsciente até, dar a sua vida pela sua liberdade. Vamos derrotar aqueles que querem nos levar para o caminho da Venezuela. Nós somos a maioria, somos pessoas de bem, estamos do lado certo e respeitamos as regras do jogo. Juntos, nós seremos vitoriosos. Pode ter certeza. Peço uma coisa a Deus. Além de sabedoria e de coragem para decidir. Que eu realmente possa, no futuro, lá adiante, bem distante, entregar um Brasil bem melhor do que aquele que recebi em janeiro de 2019. E após a Bahia, o presidente Jair Bolsonaro, contando com a companhia da primeira-dama Michele Bolsonaro, teve agenda no Recife, em Pernambuco. E em Pernambuco, a recepção foi para lá de animada. Ele foi recepcionado com sua comitiva por bonecos de Olinda, tradicionais bonecos de Olinda. Além do presidente, Michele Bolsonaro e o ministro do Turismo, Gilson Machado, foram representados. Na cidade, ele participou da inauguração da Escola de Formação de Luthier e Architier, da Orquestra Criança Cidadão, que é a única do ramo em Pernambuco e uma das poucas existentes no país, trabalha com instrumentos musicais específicos. Por essa, a torcida do contra não esperava. Os planos de Joe Biden em vacinar pelo menos 70% da população dos Estados Unidos até o início de julho foram frustrados. E o Brasil já está à frente do país norte-americano. Atualmente, o Brasil conta com mais de 63% dos habitantes totais, com ao menos uma dose do imunizante no braço. O Programa Nacional de Imunizações, na estrutura do SUS, do Governo Federal, Ministério da Saúde, tem a confiança do brasileiro nas ações do Ministério, frustrando a oposição ao governo Bolsonaro, que tem criticado diuturnamente o presidente, justamente na questão vacinação contra a Covid-19, mesmo agora o Brasil estando à frente dos Estados Unidos em percentual de população com a primeira dose e também sendo, desde o primeiro trimestre do ano, o quarto país do mundo que mais aplicou doses. Na avaliação do Ministério da Saúde, o avanço da vacinação traz resultados positivos. Um dos principais é a queda na taxa de ocupação dos leitos de Covid-19, de enfermaria e UTI, que já está abaixo de 50% e dentro dos padrões de normalidade em 19 estados do país. As médias móveis de casos e óbitos também estão em queda e registraram, nos últimos dois meses, redução de 61% e 60%, respectivamente. Mesmo com esses dados positivos, a oposição não deixa de atacar Bolsonaro e o seu governo. Uma alteração de regras promovida pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, pode facilitar a criação do Partido Novo do Presidente Jair Bolsonaro, o Aliança pelo Brasil. A Corte aprovou a possibilidade de se coletar assinaturas eletrônicas para a criação de siglas. Uma regra sobre o tema já havia sido aprovada em dezembro de 2019, mas ainda faltava delimitar o funcionamento da coleta. Com a decisão do TSE, serão dois esquemas possíveis. O primeiro deles prevê o uso de assinaturas eletrônicas por meio de certificação da ICP Brasil, Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira. O sistema ainda está em desenvolvimento, mas deve ficar pronto ainda este ano. Já o segundo funcionará por meio do aplicativo e-título. A ideia é gerar, gerar um código que funcionará para se reconhecer a assinatura. O TSE informou que essa medida pretende ampliar o uso das assinaturas digitais, considerando que o aplicativo já foi baixado por mais de 25, ou melhor, 20,5 milhões de pessoas. Para se obter o registro no TSE, o partido deve conseguir um total de 491.967 nomes assinaturas em pelo menos nove estados. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família. E até este sábado à noite com mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. E até este sábado à noite com mais uma edição do Jornal Foco do Brasil.